Fala meu amigo, minha amiga, voltando aqui, vamos trocar uma ideia sobre as regras de aposentadoria programada e a gente vai trocar uma ideia bem sucinta, mas não menos objetiva, sobre as regras de transição. Eu quero te trazer para as regras de transição agora do regime geral de previdência social e também ali do regime próprio, bem sucintamente assim, trazendo alguns exemplos assim práticos para você visualizar. Nesse primeiro momento eu não quero criar confusão, por que Vini? A gente vai conversar sobre regra de transição. É importante eu ir desesperadamente estudar, feito uma capivara desenfreada, sobre as regras de transição? Claro que não. Estude com inteligência. Tu vai estudar a regra geral nova, que é a que está aí na sua tela, tu vai estudar a regra nova geral. Homem tem que ter 65 anos, mulher 62. Homem 20 anos de tempo de contribuição, mulher 15, tempo mínimo. Show de bola. Com isso você identifica e resolve a sua problemática, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de pânico. Beleza. Agora, ô Vinícius, pensa comigo, pensa comigo assim de forma bem objetiva, de forma bem direta, assim, sobre aqueles caras que já estavam quase lá, estavam quase se aposentando. E aí, como é que fica a vida do cara, ele tem o direito adquirido? Não. Ele tem a expectativa do direito. O direito não se concretizou. Mas, para a regra nova não ser tão abrupta, assim, a vida desses segurados, a gente criou uma regra para abrandar, para não complicar tanto assim a vida deles. As regras de transição. Olha aí na tua tela, para a gente visualizar a regra geral. Ó, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. 15 anos é o tempo mínimo de contribuição para a mulherada. Já os homens precisam ter pelo menos 20 anos de tempo de contribuição. Fechado? Como assim? Ó, vamos lá. Vamos imaginar um homem, vamos imaginar um homem que tenha começado a trabalhar em janeiro de 19. Em janeiro de 2019. Só pelo fato desse cara ter começado a trabalhar e ter começado a contribuir antes da reforma da Previdência, entrar em vigor, esse rapaz aqui, ele vai ter a possibilidade de contribuir minimamente somente por 15 anos. Tranquilo? Beleza? Mas, Vini, e se tiver um homem, um homem que não estava ligado, que ia ter reforma da Previdência, que não estava nem aí, realmente, ali, para as suas contribuições previdenciárias, ou atingiu idade mínima contributiva, somente em abril de 2020. Só para você visualizar. Ou seja, após a entrada em vigor da reforma da Previdência. Cara, esse cara aqui vai ter a exigência de idade mínima, ambos vão se aposentar com 65 anos de idade. Mas, esse cara aqui, a exigência de tempo de contribuição mínimo para ele, vai ser somente de 15 anos. Fechado? Beleza? Essa é uma espécie de regra diferenciada que vai abarcar os homens. Vini, para esse homem aqui se aposentar e levar 100%, esse cara aqui, que começou em janeiro, perdão, esse cara aqui vai ter necessidade de ter 20 anos, pelo amor de Deus, de tempo de contribuição. 20 anos de tempo de contribuição. Corrija aí, pelo amor de Deus, for love of the God. Beleza? Então, ó, visualiza aí. Mas, Vini, para esse homem aqui levar, ter direito, a 100% do salário-benefício. Esse cara fazer jus a 100% do salário-benefício. Esse rapazinho aqui, ele só vai precisar de 35 anos de tempo de contribuição. Ele segue a mesma regra da mulherada. A mulherada, quando contribui só por 15 anos, não leva 100% do salário-benefício. Leva só 60% do salário-benefício. Para a mulherada e para os homens levarem 100%, estes homens que começaram a contribuir antes da entrada em vigor da nova Previdência, essa galera vai ter a necessidade de contribuir por 35 anos. Aí ela consegue levar 100% do salário-benefício, aqui jaz o fator previdenciário. Faleceu o fator previdenciário neste capítulo. Seria sacanagem também. Se tu exigir que o cara tivesse 65 anos de idade mínima, se tu exigir que o cara tivesse 35 anos de tempo de contribuição e tu ainda calcular pelo fator previdenciário, aí tu é o próprio coisa ruim. Aí tu é o cara que criou a lei 866 mesmo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar. Queridos, e o homem que quer levar 100% do seu salário-benefício, e o homem que quer levar 100% aqui ó, efetivamente do seu salário-benefício, mais que, mais que, esse homem aqui, ele não tem ainda, ele não começou a contribuir antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Esse cara aqui vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo de contribuição de 40 anos. Você ligou na diferença que fez o cara iniciar as contribuições previdenciárias antes da entrada em vigor da própria reforma. Faz muita diferença, Vini. Faz muita diferença. Tem que ficar ligado. Tem que guardar no coração. Beleza? Tranquilo? Volte, volte aí para a sua tela. Eu espero que vocês estejam assistindo aí. Eu espero que vocês estejam ligados. Opa! Fiquei aqui. Espero que vocês estejam ligados para a gente partir para a nossa primeira regra de transição. Vai abordar aqui de forma bem tranquila, assim, para você não ter aí nenhum tipo de questionamento. Olha só. Numa extensão da antiga regra do 86-96, a soma do tempo de contribuição e a soma da idade vai gerar o cálculo necessário para a nova regra de transição. Vamos lá. Homens com pelo menos 35 anos de tempo de contribuição e mulheres com pelo menos 30 anos de contribuição poderiam se aposentar, respectivamente, no ano de 2019, o homem com 61 anos de idade e a mulher com 56 anos de idade. Fechado? Desde que, desde que, ó, deixa eu jogar aqui no quadro para você visualizar. Ó, homem, homem, pensa no homem. Ele deveria ter atingido 35 anos de contribuição e tu visualiza aí que o homem, ele deveria ter atingido aqui, ó, 61 anos de idade. Fechado? Vamos pensar no homem aqui para poder fazer esse primeiro cálculo aqui de regra de transição. Pensando no ano que já passou de 2019. Então, neste caso aqui, a gente, ó, vai caracterizar a tabelinha de 96 pontos. Fechado? A gente tem aqui, ó, a tabelinha de 96 pontos para o homem. Só que, quando a gente pensa em 2020, essa pontuação vai subir um ponto para o homem. Ou seja, em 2020, esse homem, essa pontuação mínima aqui vai ser aumentada. Vai ser aqui, ó, de 97 pontos. Vamos imaginar aqui 2019. Vambora imaginar aqui ano de 2020. Consegue visualizar? Fazer a mesma coisa com a mulherada. Para você visualizar, essa galera aqui conseguiria se aposentar, conseguiria levar a sua aposentadoria de forma mais tranquila. para não precisar, por exemplo, atingir homem é 65, mulher é 62. Pensa na mulherada. A mulherada está com quantos anos de idade aqui? Ó, vamos pensar em 2019. Pensou em 2019. Tabela de pontuação da mulherada. Aqui, é 86 pontos. Só que aqui eu exijo que a mulher, ela tenha 30 anos de tempo de contribuição, tem essa exigência aqui para a mulherada de 30 anos práticos aqui de tempo de contribuição, ela tem essa necessidade e ela precisaria ter a idade de 56 anos. Fechado? A idade de 56 anos, no ano de 2019, possibilitou para a mulherada a aposentadoria já com essa regra de transição. Como assim, Vini? Olha só, soma aí. A gente soma os 6 anos e a gente vai somar os 8 anos. Olha a mulherada aí, com 86 pontos, no ano que já passou de 2019. Então, tu visualiza. Tu visualiza. Aqui, é em 2019. Pensou no ano de 2020, tu aumenta essa exigência para 87 pontos. Para a mulherada conseguir se aposentar, tendo em vista, sim, essa regra de transição. Fechado? Tranquilo, visualiza, identifica e guarda aí no seu coração. Beleza? Então, vamos lá. Homem, 35 anos de tempo de contribuição, 61 anos de idade. Isso em 2019. Pontuação. Ou seja, esses 96 pontos nada mais são do que a soma entre idade e tempo de contribuição. Para o homem, em 2019, eram 96 pontos. Para as mulheres, eram 86. Em 2020, 97 pontos para o homem, 96 pontos para as mulheres. Beleza? E isso vai aumentando. Até que essa regra de transição, ela atinja a regra atual, onde o homem vai ter 65 anos de idade e a mulherada vai ter 62. A regra de transição, ela tem data para acabar, então, anualmente, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até que vai chegar o momento que a gente vai bater na regra geral. Fechado? A regra de transição é para gradativamente a gente conseguir atingir efetivamente a regra geral. Fechado? Então, se liga aí na sua tela. Fechado? Vamos lá. Ó. Outra regrinha aqui que a gente tem. Outra regrinha aqui que a gente tem. É a regrinha da redução da idade mínima. É a regrinha da redução da idade mínima. Ó, quem contribuiu por muitos anos, mas ainda não alcançou a idade mínima, homens com pelo menos 35 anos de tempo de contribuição e mulheres que já atingiram os 30 anos de tempo de contribuição, poderão se aposentar, ó, os homens aos 61 anos de idade e as mulheres aos 56 anos de idade. Isso no ano que passou de 2019. Então, ó, o homem em 2019 já tinha atingido o tempo mínimo de contribuição, show de bola, partiu, vai aposentar. E a mulherada que já havia em 2019, cumprido ali efetivamente o tempo de contribuição, show de bola, não precisaria atingir os 62 anos de idade. Fechado? Beleza? Essa é a regra da redução da idade mínima. Tranquilo? Aí o que que acontece? Pensando no professor, é, professor, é importante entender, é importante identificar, professor da educação básica, fundamental, médio ou infantil. Essa redução da idade mínima, ela começaria em 2019, ou seja, ó, mulherada, não 56, mulherada 51, tem aqueles 5 anos a menos. E os homens, os homens 56 anos de idade, perfeito? Em ambos os casos, a gente vai somando ali, ó, 6 meses por ano, até que a gente chegue aos 60 anos de idade para ambos os sexos. Tranquilo? Então, a gente pensa aqui, professores fundamentais, médios ou infantis, a idade mínima começaria para a mulherada com 51 anos de idade, e a idade mínima começaria para os homens, para os homens com 56 anos de idade. Em contraponto, aqui, a redução da idade mínima, que é para, que é a regra geral. Ou seja, se o homem já atingiu 35 anos de tempo de contribuição, não tem problema, vai se aposentar desde que ele complete ali 61 anos de idade. Se a mulher completou os 56 anos de idade, vai se aposentar desde que ela tenha conseguido contribuir com 30 anos de tempo de contribuição. É a segunda regra de transição, é a redução da idade mínima. Traz aqui para mim, por favor. Traz aqui para mim, por favor. Traz aqui para mim, imagem bonita, maravilhosa, para você visualizar. Traz aqui, na minha cara, no meu cabeção, para você visualizar. Ô, Vini, eu vi duas regras de transição já até agora. Eu já acabei de ver duas regras de transição. Ficou de bola, a gente acabou de ver. Mas, qual regra de transição vai se aplicar a mim? Eu me enquadro nas duas. Meu pai se enquadra nas duas. Minha mãe se enquadra na... Qual regra de transição, Vinícius, vai se aplicar para a minha vida? Opa, opa. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. A regra de transição que vai se aplicar à sua vida vai ser, na prática, aquela que for mais favorável. Você pode ter, ao mesmo tempo, a regra de transição de 86, 96, 87, 97, 88, 98, que em um determinado momento vai se aplicar. Mas, por exemplo, essa redução da idade mínima se aplicou para você antes e tu consegue aposentar antes. Então, é essa que se aplica para você. Então, uma questão que eu acho que vai vir na sua prova é justamente essa. Vinícius, qual regra se aplica a mim? A regra geral ou as regras de transição? Pô, cara, muito provavelmente a regra de transição, que ela vai ser mais favorável. Mas, se houver conflitos em regras de transição para a concessão de aposentadoria, e se a regra dos pontos se aplicar, mais a regra da redução da idade mínima se aplicar antes e ela for mais favorável para mim? Cara, esquece, é ela que vai ser aplicável. Então, é o segurado que tem a opção de escolher qual é a regra que melhor vai lhe favorecer. Então, fique ligado, fique tranquilo, fique bem favorável para responder esse tipo de questionamento, caso ele venha a existir de forma concreta e de forma objetiva. Perfeito, vamos lá. Redução do tempo de contribuição, siga aí para a sua tela. Nova regra, regra da redução do tempo de contribuição. Vamos lá. Favorece trabalhadores idosos que contribuíram pouco. Vamos lá. Para quem eu aplico essa regra? Eu tenho um homem com 65 anos de contribuição e uma mulherada com 60 anos de contribuição. Aí não tem problema. 15 anos de contribuição para o homem e para a mulher. Fechado? Não tem problema. Em 2020, a idade mínima dos homens continuaria em 65 anos. Não tem problema nenhum. Só que para as mulheres, eu ia subindo o quê? Seis meses. Eu ia aumentando em seis meses. Até que chegasse o ano de 2023, essa idade mínima para a mulherada atingiria o quê? Os 62 anos. Então, tu consegue compreender ali, ó. Pensou, 2029. Vou aumentando seis meses. Seis meses. Gradativamente, quando chegar no ano de 2023, eu vou atingir a regra geral. Onde a mulherada já vai ter que atingir o quê? 62 anos de idade naturalmente. Então, essa regra da redução do tempo mínimo de contribuição, na prática, ela vai afetar a mulherada. Tranquilo? Na prática, ela vai afetar a mulherada. Que já houvesse ali atingido o tempo mínimo de contribuição de quantos anos? O tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Mulherada atingiu os 15 anos mínimos de contribuição? Show de bola. Atingiu essa idade em 2019, ela se aposentaria. Não tem problema. Mas, Vini, e os homens que contribuíram e já atingiram a idade mínima de 65 anos? Não tem problema, Vini. Se um homem atingiu 65 anos em 2019, zero pane. Ele vai ter a necessidade somente de contribuir por 15 anos. Não tem problema. Fechado? Então, essa é a regrinha aqui da redução do tempo de contribuição. Fechado? Beleza? Ó, aí vamos lá. Uma explicaçãozinha acerca dessa regra. O tempo mínimo de contribuição para as mulheres vai estar em 15 anos. No entanto, o tempo mínimo de contribuição para os homens só vai valer para quem se aposentar por essa regra. Os demais segurados, eles vão precisar contribuir por pelo menos quanto tempo? Por 20 anos. O homem que se aposenta com 15 anos de contribuição, ele acabaria recebendo o mesmo de quem se aposentar com 16 anos de contribuição. A aposentadoria só iria avançar para quem contribuísse com 21 anos de tempo de contribuição. Deixa eu mostrar isso aqui para esclarecer. Ó, vem aqui para o quadro. Ó, pensa num homem que atingiu 65 anos de idade, ó, 65 anos de idade no ano de 2019. Fechado? Ele atingiu 65 anos de idade no ano de 2019. Não tem problema. Então, esse cara aqui, eu preciso que ele contribua somente por quanto tempo? Por 15 anos. Ô, Vinícius. Cara, mas e se tiver um homem que atingiu a idade mínima em 2020? Em 2021? Em 2022? Como é que vai ficar a vida desse cara? Esse cara vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição de 20 anos de tempo de contribuição. Vai fazer diferença ali? É, 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 a idade vai continuar sendo a idade mínima de 65. Mas, como é que eu calculo o benefício? Olha só. Ó, pensa no primeiro exemplo aqui. Pensa no primeiro exemplo. A gente vai fazer a média aritmética simples de todo o período contributivo. E a gente vai pagar pra esse cara aqui, a gente vai pagar pra esse cara aqui, 60%, 60% do salário benefício. A gente acaba pagando pra ele, a gente não vai pagar 100% pra esse cara. A gente só vai pagar pra esse cara 60% do salário benefício. Beleza. Show de bola. Ô, Vini, e um cara que começou a contribuir em 2020, ele vai ser obrigado a contribuir por 20 anos de tempo de contribuição? Vai. Ele vai ser obrigado a contribuir por 20 anos de tempo de contribuição. E só vai receber também 60% do salário benefício. Se eu faço aquela média aritmética simples, de todo o período contributivo, porque após a reforma, eu não pego mais a média aritmética simples das maiores. Eu pego a média aritmética simples de todo o período contributivo. Beleza? E só retiro pra esses caras aqui, quanto? 60% do salário benefício. Se liga na diferença. Se liga na diferença. Esse cara aqui, que eu só exijo desse cara quanto tempo? 15 anos de tempo de contribuição. A partir do momento que ele tiver o 16º ano de tempo de contribuição, a partir do momento que ele completar o 16º ano, eu já vou pagar pra ele mais 2% do salário benefício. Eu já pago pra esse cara mais 2% do salário benefício. Fechado? Então, na prática, se esse cara quiser se aposentar só com 16 anos de tempo de contribuição, ele não ganha só 60% do salário benefício. Ele vai ganhar 62% do salário benefício. completamente diferente de quem, Vini? Desse cara aqui que começou a contribuir depois, completamente distinta a ideia do cara que começou a contribuir em 2020, ele ganha 60% do salário benefício com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, com 18 anos, e com 20 anos de contribuição, ele só vai levar quanto? 60% do salário benefício. Essa é a grande sacada. Essa é a grande diferença. Que vai fazer com que você faça a distinção entre este trabalhador e este trabalhador. O que vai fazer a diferença? O início da contribuição previdenciária. O que vai ter você? Oino da contribuição.